Eu sou sei que ela dança assim, e ela mexe assim, e ela dança assim Moussoulou Manalima Matança, matança, matança Daí outra festa eu não dou confiança Que ela se briga com criança Essa menina é cinderela Andamento de passarela A quem diz que vede bem ela Ela é a Gabriela Eu só sei que ela nasce assim Eu só sei que ela mexe assim Eu só sei que ela nasce assim Que ela mexe assim que ela nasce assim De Buloba, de Buloba, de Buloba, de Buloba... Ha!zah!ha! De Buloba, de Buloba, de Buloba, de Buloba, de Buloba, de Buloba, de Buloba DJ Jose Lário Bowlnou DL Essa miúda me mata, sempre indisponível Não é que eu quero, não é que eu quiser Vou de mensagem, não está toda hora Mas se fosse a bela ideia se fazer Eu não sei por que que tem não comparar Se sobe em gudonê pra boite Tô perguntando esses putos Um mais um, não dizem não sei mais o que Perguntando de mana, se mão é do ministro Só liga com a conta aqui Não vai se mentir, não tá fofando Um, dois, três Oh não Every party put your head Let's go Digo no be, 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 digo no be Mamona, meu Seu pro que tu sempre Mamona Mamona